olá todos os seguidores do canal salada produtos da terra hoje vamos fazer aqui um vídeo diferente para vocês verem aqui como é que é o dia a dia aqui do sítio salada olha só aqui tem um velho e fiel fiat daqueles da antiga e funciona aqui atrás do escritório aqui é a casa nova sede que está saindo não sei quando que é a pronta mas um dia pronto então vou mostrar pra vocês hoje é um pouco do dia a dia aqui é a gente fazendo uma manutenção aqui no pomar e hoje está jogando aqui é a calda bordalesa é foi feito nós falamos a respeito da cal e hoje nós estamos usando a cal aqui no nosso pomar em forma de calda bordalesa vou fazer uma está fazendo uma aplicação de calda bordalesa primeiro e daqui a uns dez dias a gente entra só com a cal para poder estar muito quente aqui está muito sol a gente vai fazer também como uso de protetor solar e também é como antifúngico também mas a calda bordalesa ela já faz trabalho de fungicida né e bactericida e olha só aqui vocês estão vendo aqui por trás aqui como é que é o sítio né nosso dia a dia agora vou virar para mostrar pra vocês aí a pulverização é da calda bordalesa a gente usa aqui o pulverizador o atomizador costal que é mais rápido e o pomar veio mais uma florada essa noite aqui a 25 dias aí vai 30 dias vai estar colhendo uma boa safrinha aqui já e aqui ó termina pulverizando a calda bordalesa a gente usa aqui o pulverizador o atomizador costal que é mais rápido e espalha bem e por aí olá e aí e é Então como vocês puderam ver aí a pulverização da calda bordalesa, olha fica bem bem molhado E aqui aproveitando o uso da cal, os benefícios do cal juntamente com o sulfato de cobre para poder fazer, manter a sanidade do pomar Olha só, aqui nós temos uma florzinha e vocês podem ver que tem aí bastante abelha Arapuá aí dentro Mas elas não estão atacando, elas estão pegando só o pólen, só o pólen, não estão atacando os frutos e nem os cladóide da pitaia Só quando está um enxame muito grande aí é problema, mas por enquanto não, elas estão aqui Eles estão aqui pegando pólen, mas aqui não está atacando nada aqui, está tudo tranquilo, não está atacando não E aqui é o dia a dia, o pomar aqui, vai ter uma boa colheita daqui a 30 dias Então gente, isso é o dia a dia, o nosso dia a dia aqui no pomar Entre fazer um vídeo, entre levar uma informação para vocês Entre fazer uma entrevista, como foi aí com o senhor Nicolau de Azevedo Estel Que foi maravilhoso, muita gente aí agradecendo por essa verdadeira aula que ele deu a respeito da Cal Muito interessante, eu aprendi também, aprendi muito com o senhor Nicolau Mais uma vez, muito obrigado aí por nos ensinar A gente sempre aqui compartilha ideia, a gente procura também, a gente ensina e também aprende muito Eu aprendo muito aqui, então mostrando aqui um pouquinho do dia a dia Aqui atrás vocês estão vendo, esse pomar aqui já está todo limpo E esse aqui agora, esse aqui já está florando, vocês podem ver que está todo já florado, olha só E esse aqui ainda está, a gente vai entrar no processo de roço agora E agora que ele vai começar, porque nós adubamos depois Então primeiro é esse lado, o lado daqui é que vai produzir, entrar em produção primeiro E depois esse outro lado aqui, a gente vai começar agora a roçar agora E logo em seguida ele já vem aí com uma produção Tá certo gente, então esse é o dia a dia Então como eu falei, entre um vídeo e outro, a gente vem sempre, todo dia Todo dia, todo dia aqui, tá certo? E aí ó, aqui vocês podem ver que a calda bordalesa, ela deixa aqui, olha só, fica azul Ela deixa esse, que é o sulfato de cobre, que deixa aí azul Mas é muito boa a calda bordalesa, é um produto que não é agressivo, não é uma coisa agressiva Nem para a planta e nem para a saúde nossa, né? Então a gente pode usar, a gente pode usar com determinada cautela Mas pode usar sempre que possível no pomar Tá certo gente, então é aqui, todos os dias Para vocês aí que também estão pensando, para vocês que tem a lida de vocês aí no pomar Não só com a pitaia, mas com outras culturas Então, parabéns a você agricultor, né? E também, levar os parabéns a vocês aí que sempre estão por aqui conosco Já passamos de 47 mil inscritos, estamos aí caminhando para 48 mil E logo logo chega a 50 mil, né? Esse é o, dissemos em julho, agosto, setembro E em máximo, final de setembro eu quero chegar a 50 mil Já conto com vocês, então para você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, isso nos ajuda muito, tá certo? Mandar também um abraço aí para o professor Pitaia Que sempre está pitaiando por aí, pelo Brasil afora E também, deixar um recadinho para vocês Eu e o professor Pitaia, eu vou fazer uma parte de introdução E o professor Pitaia vai preparar, né? A gente vai estar preparando aqui uma aula toda completa, passo a passo De como adubar Pitaia, né? É uma aula, um mini curso na verdade Duas horas e meia de conteúdo, né? Vai ter aí específico só sobre adubação de Pitaia Que vai do início, né? Ou seja, do preparo da terra até o plantio E as suas devidas correções durante o período de sapo Olha lá, os meninos estão indo para lá Já com o motor ligado Vai lá Para aí pulverizar aí a pitai Então a gente vai, são sete e meia agora Então a gente vai pulverizar até as oito da manhã A gente não passa disso Porque com o sal quente não dá para fazer pulverização Então a gente faz de manhãzinha A gente começou a pulverização seis horas da manhã E vai até oito horas no máximo E a gente faz também as pulverizações no finalzinho da tarde Lá para as cinco e meia, seis horas E vai até sete horas, oito horas da noite Quando está um luar bom A gente faz também esse trabalho de pulverização à noite Tá certo? Vou mostrar para vocês aqui Uma pitaia Que já foi feita aqui a cauda bordalesa Olha aí como é que ela está Olha aí Olha a fita bem azulada Aqui ó, flores de pitai Aqui já, pitai acho que já fecundaram Já está desenvolvendo Olha aqui Nós temos duas aqui Nós temos mais uma Ó, mais uma aqui Né? E essa planta aqui está bem, bem carregada Olha aí Nós temos aqui É... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nós temos doze frutas Só nesse pé Doze frutas Nesse pé aqui E está bem Está bem legal Está bem legal Vou mostrar para vocês aqui também Como é que está o desenvolvimento Desse teste que eu estou fazendo aqui Com o feijão O feijão de porco Deixa eu virar aqui Olha aí O feijão de porco está desenvolvendo muito bem Já está Com trinta centímetros aí de altura Olha só Aqui todo Toda a linha aqui ó Já começamos a usar irrigação Que já está o período seco aqui E o feijão está bem pertinho da irrigação Ele vai muito rápido Então vocês Estão acompanhando aí Né? O primeiro vídeo que eu fiz Olha só Feijão de porco E vamos ver como é que vai funcionar É... Esse teste aqui que eu estou fazendo Que eu vou usar como cobertura De solo Olha aí Feijão de porco Desenvolvendo muito bem Toda Aqui todinha Toda essa linha Todinha Essa quadra toda É... A gente está com feijão de porco Né? E a produtividade está boa aqui Ó Tá boa Né? Olha aqui Várias flores aqui Que se abriram Olha aí Gente Então é isso aí É... Sempre procuro Sempre procuro de vez em quando Fazer um vídeo Um vídeo fora aí do contexto Né? Só para mostrar o dia a dia É... Para vocês Né? Que a gente mostra Sempre faz um vídeo Ensinando isso Ensinando aquilo Mas também Eu creio que vocês também gostam De acompanhar Como que a gente trabalha Como que a gente faz aqui E as coisas menores Olha só Por exemplo aqui ó Uma coisa muito legal ó Botão de pitaia Ou seja Deu essa primeira florada aí E já está vindo outra Já está vindo outra Botãozada aqui ó Começou já aqui Vou mostrar para vocês aqui Olha só Aqui Já é um fruto Foi das primeiras floradas Já está bem desenvolvido Mais uns Mais uns sete Oito dias Já está pronto E aqui ó Outro Olha aí Outro botão Já está vindo Ou seja Ela entra A partir desse momento Ela já entra Nessa produtividade E ela vai A cada dez Cada quinze dias Com uma Com uma florada Nova Tá certo? Então É isso aí Dia a dia nosso aqui Os meninos Pulverizando aí Pomar Vamos ver como é Que está a safra O preço da pitaia Esse ano Está bom Aqui na região norte Está em torno de Doze reais O quilo Pago ao produtor Olha só Aqui pitaia Olha aí Então está Pitaia Muito legal Então gente É isso aí Vídeo de hoje Só para vocês Acompanharem O nosso dia a dia Aqui Do Sítio Saurado Um abraço E até o próximo vídeo